Fala meu povo, tudo bem que vocês aí? Pessoal, mais um vídeo aqui pra vocês, tá? Ontem não deu pra me postar vídeo, pessoal. Tô gravando esse vídeo rápido aqui pra vocês. Que eu vou falar um motivo que eu não postei vídeo. E também, é... Falar pra vocês aqui, pessoal, da novidade que eu falei que ia contar pra vocês aí, né? Uma coisa boa que tinha acontecido. Não tá terminada ainda, mas eu vou contar mesmo assim, pessoal, tá bom? Eu vou contar pra vocês nesse vídeo. E primeiro, começando aqui. Eu não postei vídeo ontem, pessoal, porque esses dois dias e meio, né? Eu tava trabalhando com um vizinho ali. Ele tava derrubando os eucaliptos lá. E me chamou pra ajudar ele, pessoal. Dois dias e meio pra tirar tudo, né? E arrumar tudo lá também. Aí eu tinha que subir lá nas árvores, pessoal, no eucalipto, né? Amarrar uma corda e ficava puxando pra ele cortar e derrubar. Aí no primeiro dia de manhã a gente trabalhou assim, né? E aí de tarde, nesse dia de tarde, meu cunhete já foi com o motosserra pra derrubar, né? Aí eu subia mesmo assim, amarrava. E aí eu ficava puxando, né? Mas ele e meu cunhete cortou. E aí ficou tudo no chão, pessoal. No outro dia a gente foi desgaiar tudo, né? Carregar gás, separar que era lenha, que era madeira, tudo, né? E aí a gente ficou dois dias e meio fazendo isso aí. Por isso que não deu pra me postar vídeo, pessoal. E aí nisso aí, já foi no segundo dia, pessoal, que eu percebi, eu achei lá. Por isso que eu tenho um barulho e achei um filhotinho de um passarinho lá que tinha caído, pessoal. Tinha dois, na verdade, né? Um era de pombinha, né? Aquela rolinha, chama de pombinha aqui. E aí a mãe tava dando comida, mesmo no chão, né? Era bem novinho esse aí. E aí eu peguei e achei um ninhozinho lá no chão, né? Um outro não era dela também. Mas eu coloquei ela dentro e coloquei numa árvore lá. Aí os pais ficam dando comida. Aí eu vou até mostrar pra vocês aí. E esse aí ficou lá, pessoal, tá? Aí o outro era de figa, né? A gente chama de figa aqui. É aquele sanhaço, né? E aí eu peguei e trouxe ele, pessoal. Porque aí os pais não estavam por lá mais não. É um dia inteiro lá, passou a noite lá no relente, coitado. E aí também tava com muita fome, né? Ele tava com uns berne também, pessoal. Eu tirei todos já. E aí eu vou mostrar pra vocês lá, tá bom? Tem um vídeo que eu gravei dele lá. Tá se alimentando bem. E aí tá dentro de casa aí, pessoal. Nós vamos ficar cuidando dele, né? É, vamos ter que ficar criando, né? Porque se soltar, depois de grande, ele não se adapta mais à natureza, né? Criando assim. Mas aí vamos vendo aí, tá bom, pessoal? E aí eu vou mostrar pra vocês a novidade, o que é que é agora, tá? Mas antes eu vou mostrar um pedacinho pra vocês aí ver o passarinhozinho lá, tá? Eu tô dando comida aí no bico agora, pessoal. Tá bom? Não, 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 não. Fala aí, pessoal. Agora eu vou comer. Agora eu vou encher meu bucho. Ali a tola de banana. Com a lima da banana. Cala a boca. Toma. Dolodice. Esse goloso. Toma, goloso. Ué? Mas não, eu tô com medo. Pessoal, eu tô subindo aqui, ó. Eu vou lhe mostrar, que é lá do lado de fora, pessoal. Que eu vou mostrar pra vocês, tá bom? O tempo tá bem bonito hoje aí, pessoal. Deixa eu ver se vai focar lá, ó. Tá parecendo que vai chover. Deus abençoa, né? Tomara que chove, pessoal. E assim, pessoal, eu já falei pra vocês em alguns vídeos aí, que aqui só tem uma rede baixa. Rede alta de energia, né? Olha lá, lá em cima, ó, pessoal, tá vendo? É uma rede alta. A gente tem a energia aqui, é um grupo de pessoas, mas é puxada bem de baixo, pessoal. Então, ela não chega aqui com uma potência muito boa, né? Pra gente usar bomba, né? Se a gente tivesse um poço, eu acho que não aguentava bomba, né? Essa energia nossa aqui. Porque é muito longe, pessoal. E a gente já fez muito pedido pra Coelba aí, né? Pra baixar a rede. Já fizemos baixo assinado. Tem um tempo que a gente tá correndo atrás disso. Tem uma amiga da gente aqui que vai sempre atrás lá, né? E graças a Deus, pessoal, agora eles vão baixar a rede aqui. É, já cavaram o lugar dos postos e a gente ficou feliz demais, viu, pessoal? Vocês nem sabem que a gente tá se livrando, né? E vai ser muito bom, né? A energia aperta agora. Vai ser bem melhor pra nós. Vou mostrar aqui pra vocês verem. Ó, pessoal, aqui é a entrada de cima aqui, ó. A maior situação do campo tá bom de podar já, hein? Quebrou uma galha ali, mas não faz mais não, né? E eles vão colocar um poste bem aqui, pessoal. Na frente de casa, ó. Já vai ser a rede baixa, né? Eles vão aproveitar aquele pra servir de um, né? E vai passar outra aqui. E eu acho que só até aqui, pessoal. Ali pra cima eles não cavaram, não. Mas até aqui, né? Eles colocaram um aqui e tem um lá mais embaixo, pessoal. Entre aquele poste e o próximo lá de baixo. Tem um também que eles marcou lá, né? E aí vai colocar, pessoal. Isso aqui é uma benção pra nós, viu? Vai baixar aqui, ó. A gente ficou feliz até umas horas. Eles já abriram aí. Só que eles só trouxeram e abriam e colocaram aí. E não assentou ainda, né? Não puxou os fios. Mas só de tá vendo aí. Já é uma alegria pra nós, né? Graças a Deus. Agora vai ter a rede baixa aqui. Então, pessoal. O que eu falei pra vocês, né? A gente usa aqui com seis pessoas que dividem essa energia, né? A gente colocou um padrão lá embaixo, né? A casa de um vizinho lá. E aí a gente puxou. Teve que comprar fio. É caro, né, pessoal? Meu irmão comprou esses fios pra colocar energia aqui. E aí foi caro. Além de ser caro, né? A gente tá pagando essa conta. Dividido. Então a gente tem que economizar pra não ficar muito pros outros também, né? A gente não pode usar muita coisa aqui, né, pessoal? Bomba. Essas coisas assim. Que facilita, né? A vida da gente ainda não tá usando. Mas agora vai melhorar, pessoal. Por fé em Deus, né? Eu tava falando que já é um... É... Como se diz? Deus já tá começando a colocar as coisas no trilho, né? Pra dar tudo certo. Porque quando a gente tiver um poço artesiano, pessoal, tem que ter uma bomba, né? Pra puxar a água. Então tem que ter uma energia forte, né? É separada, né? Melhor ainda pra puxar a água do poço, tá bom? Então vai ficar bom demais, pessoal. Por isso que a gente ficou tão feliz, né? Vocês tão vendo esse fio preto aqui, ó? É um cabo, na verdade, né? Não é nenhum fio, não. Ele vem de lá de baixo. Vem nesse poste. A gente aproveitou. E vem lá bem de baixo, pessoal. Até nesse poste aí, ó. Dá 170 metros, né? Ainda tem esse pedaço aqui que vai até na casa de Pêu lá. E a gente arrumou pra mais um vizinho. Ele colocou mais... Eu acho que uns 90 metros por aí. Pra ir lá pra casa dele que tem lá em cima. E aí... É muita coisa, né, pessoal? Então usa muita gente numa rede só. É só um padrão pra todo mundo. E agora vamos... É... Ficar livre disso, né, pessoal? Vai dividir pra todo mundo. Vai ficar melhor, né? Vai ficar bom pra todo mundo. E a gente vai ter esse fio, né? Que é de lá de baixo, pessoal. Meu irmão comprou um cabo lá. Foi 170 metros. Que vem até no poste ali, né? E aí... Aquele pedaço de fio lá, né? Vai dar pra gente... Descer energia, né? Vai estar separado mesmo. A gente pode descer até lá embaixo, se quiser. Pra iluminar o chiqueiro de noite. O galinheiro também, né? Vai ficar muito melhor, né, pessoal? Pitoco tá aqui marrado, pessoal. Porque ele tá... Correndo muito atrás das pessoas aqui. Aí, pessoal. Já tá aqui com o bicão aberto. Vou mostrar pra vocês aqui agora que eu vou dar comida ele de novo. Tá aí com o bicão de todo tamanho aberto esperando, né? Aí. Tamo, menino. Olha só. Gosta mesmo, viu? Vou fazer uma palitinha melhor aqui depois. Ai, gulodiça. Ficou bom, pessoal. Eu tirei aqui o tanto de berna dele hoje, né? E graças a Deus ele não ficou com... Sentindo nada, né? Podia ter ficado tristinho, mas não tá não. Tá comendo bem, então. Aí. Bem até demais, né? Tamanho da boca. Abre a boca, menino. Já vai com medo. Aí. Tá na alegria danada, bichinho. Se deixasse lá, ia morrer, pessoal. A gente não é bom pegar, não, né? Que é um pássaro silvestre. Então não é bom a gente pegar, não, mas... Mas se eu deixasse lá, ia morrer, né? Ainda vamos criar solto. Eu tinha um que eu criava solto aqui, pessoal. Só não era o desse, não era o de outro, né? Aí vamos ver se dá certo, né? Criar solto aqui. Tá alojado, quer mais, não? Abre. Âgulos. Tá bom, Jack. Você já tá entalando. Vou pôr o bico agora. Aí, já deu. Vai dormir agora. Se for deixar por ele, vai ficar bem bonitinho, pessoal. Quando é novinho, é assim, né? Meio esquisitinho. Só tem boca. Olha o tamanho da boca. Mas é assim mesmo, né? Eu já dei comida o bichinho lá. Era pra eu falar pra vocês, pessoal, que a energia ontem foi embora aqui. Ficou saindo embora, né? E voltando um monte de vezes. Deixa eu sentar aqui um pouquinho agora. E aí, pessoal, ficou sem internet, né? De noite que foi voltar. E aí eu tenho um monte de comentário pra responder aí, tá bom? Eu tava chegando muito tarde, pessoal. Esses três vídeos que postou aí, já tava programado, né? Aí foi postando o vídeo da... De ir procurando os ovos da galinha de Angola, né? Do cocá. Meu copo apareceu. Eu tava escondendo vocês. E aí, pessoal? Aquele lá, o da casa de Peu também, né? E o dos pintinhos também. Já tava programado. Eles foram postando, né? Que eu tava chegando tarde, pessoal. Assim, né? No horário. Mas ia fazer alguma coisa aqui em casa ainda. Ontem mesmo eu fiquei até sete horas aqui. Terminando de ajeitar. Porque a gente tava ajeitando o galinheiro, pessoal. E hoje a gente terminou o que era pra ter feito. O que era pra fazer. O que dava pra ter feito, né? E aí a gente terminou. Já tá as galinhas presas pra lá. Só falta eu fazer uma cerquinha de vara, né? No restante, onde que não deu a tela. E eu tô gravando tudo pra mostrar pra vocês aí. Tá bom? O que foi que a gente fez no galinheiro aí? Vai ficar muito bom. Agora a gente vai se livrar dos cachorros, assim. Pelo menos por enquanto, eu acho, né? Vamos vendo aí. Mas, então é isso aí, pessoal, tá? Encerrei esse vídeo por aqui. Era só pra falar pra vocês mesmo aí, né? Por que que eu não postei vídeo. O que que eu tava fazendo, tá bom? E por que que tem um monte de comentário pra me responder aí. Vou tentar responder todos hoje, pessoal. A gente ficou sem internet aqui, sem energia, né? E indo e voltando toda hora. Aí ficou sem, tá bom? Até o próximo vídeo aí, se Deus quiser. E fiquem todos com Deus.